Quebrando um pouco o protocolo aqui, que a gente começa de parte meio cronológica. Cara, como é que é esse mundo ali da Flá TV? Só pra gente entender, dentro do Ninho, porque eu sei que... É, ele tá dentro do Ninho, mas ao mesmo tempo ele é separado, não é isso? Não faz parte do futebol, não é isso? Como é que é? Conta pra gente. É, então, na verdade, só pra explicar, né? A base da Flá TV, ela fica no Ninho do Urubu, né? Que é o CT, Jorge, é lá onde tem os nossos jogadores. Mas, assim, falando um pouquinho de localização, ela fica acima da sala da assessoria do clube, né? Nosso estúdio ali da Flá TV, mas tem todo o acesso ali ao futebol do Flamengo. Agora a gente tem programas com jogadores, né? Resenha do Crack. Ao final de cada jogo é eleito um jogador. E aí tem um programa também Resenha do Crack, revendo os lances, né? Falando ali um pouquinho da partida. Mas o estúdio da Flá TV fica localizado no Ninho do Urubu. Só que a gente tem transmissão na Gávea, quando tem jogos da base. Por exemplo, sábado agora vai ter um Flamengo e Madureiro. Então eu vou narrar lá em Conselheiro Galvão. Inclusive o estádio onde eu fiz a minha primeira narração. Então eu tô animado de voltar lá. Então, assim, a base da Flá TV, ela é no Ninho do Urubu. Mas tem transmissão no Maracanã, transmissões fora de casa. A gente já chegou a fazer jogo de volta redonda. Então a base fica no Ninho do Urubu, né? Ali no CT, onde só tem o futebol do Flamengo. Mas a gente roda tudo aí, porque tem transmissão em tudo que é lado. Pô, maneiro. E o Flamengo tem, e a Flá TV tem estrutura pra fazer isso. Tem, tem estrutura. A gente tem, acho que, duas ou três unidades móveis. Duas, com certeza, de transmissão, assim. Porque realmente requer muita gente. Você já chegou a participar lá com a gente de uma das transmissões. E, assim, é gente pra caramba, cara. É gente pra caramba envolvida em uma transmissão. O que é uma unidade móvel? Só pra galera que tá vendo a gente entender. Ok, uma unidade móvel pode ser qualquer coisa. Pode ser um bicicleta. Pode ser o fusquinha dos migos. Pode ser, pode ser. Então, uma... Assim, eu tô bem leico também nessa parte técnica, né? De transmissão, de câmera. Isso eu não vou saber exemplificar. Mas uma unidade móvel é um caminhão. Um caminhão. Um caminhão, tem a galera que faz o corte. Como se fosse aqui no podcast, né? Que é um pouco mais, né? Isso. Menor. Mas tem galera que faz o corte, galera que faz o caractere. Tem a galera que cuida do áudio. Tem a galera que cuida da câmera. Então, essa unidade móvel tem toda a estrutura, todo o equipamento necessário pra colocar uma transmissão no ar. Caraca, gente pra caramba, né? É, sei lá. Numa transmissão, assim, fora de casa, umas 20 pessoas envolvidas. Talvez até mais, sei lá. Caraca, não. Pode ter até mais pessoas. Agora, já começou. Já fui já... Tá pensando pro futuro? Não, não, já vou longe. Não, não, já vou longe. Não, o Storycast, isso aí já é... Mas é unidade móvel. Isso já é fato. Isso é fato. Vamos rodar pela Europa, entrevistando o pessoal. Bom, aquela mochilinha nas costas, deve ter lá, né? Tem, tem. O Live U, né? Tem, tem. Cara, e se tiverem duas, por exemplo, dois esportes, que eu acho que você faz outras modalidades também. Pô, já narrei. Remo, ginástica, já teve de tudo. Basquete, tênis. Porra, tem de tudo. Na fala, tem. Porque é clube de regatas do Flamengo, né? É claro que o torcedor no geral, ele quer acompanhar o futebol. Se o futebol não tá ganhando, aí, meu amigo, tu vai... Natação, a galera tá lá cornetando jogadores. É complicado. Pá, deu uma largada. Mas o Gabigol não fez o gol. Exatamente, é isso aí. Então, tem polo aquático, tem remo, tem ginástica, tem nado artístico. E assim, eu gosto muito de esporte, né? Então, você tem que estar preparado pra conhecer de tudo um pouco. Mas, são várias modalidades. Tem que, porra, tu acabou de... Hoje, hoje tem jogo do Flamengo, galera, ele vai narrar o jogo do Flamengo. Amanhã, ele chega lá e tem que narrar as ginásticas. Tem que ler as ginásticas, tem que saber as pessoas que estão participando, os competidores. Tem alguns esportes, por exemplo, o remo não chega a ser uma narração, né? É mais uma apresentação barra narração. Porque são dois quilômetros, né? Então, assim, às vezes, os migos que é remador, vem aqui, né? Vai, migo, vai, vai, migo, vai, migo, vai, migo. Não tem muito o que remar, né? No futebol, não, rebola, varia, vai pra agora, não remo, é remada, começou, terminou. É isso. Não, e assim, às vezes, são seis minutos de prova e tem um barco que se distancia um do outro. Então, não tem tanta emoção, assim, né? Entendi. Tipo, no nado, o artístico é uma apresentação. Então, você coloca a comentarista pra falar, né? Eu lembro até de uma... Foi a Roberta Perelia, que é responsável pelo nado. E a menina fez uma apresentação. Eu falei, pô, Roberta, tá bem bacana. Assim, zero conhecimento. Eu falei, pô, tá bem bacana a apresentação lá em Emerson, vamos aguardar o jurado. Então, assim, é aquilo, tem hora que tem que deixar com o comentarista mesmo pra fazer o básico. Às vezes, o básico também funciona. Cara, é verdade, porque a gente acha bonito pra caramba. É tipo a menina girando com a cabeça pra baixo, debaixo d'água. 30 segundos, 40 segundos, debaixo d'água e fazendo a apresentação. Pra quem é de fora, acha tudo maravilhoso, né? Mas quem entende do assunto, tem ali toda, né? A questão técnica que... Ela quase falou, vamos esperar. Dá uma merda. Trabalha... Fala merda não, fica quietinho. Só me chama. Ela fez uma merda, mas tudo bem. Cara, vamos voltar pra organização. Vamos lá. Se inscreva.